A notícia do reajuste de 8% a partir de janeiro não agradou os pais que vão ter que gastar além do previsto para tentar fechar a lista de material escolar É um ajuste acima do salário mínimo O salário mínimo vai ser ajustado em 7, alguma coisa, então vai pesar Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Artigos Escolares a alta do dólar é o principal motivo do reajuste Logo no início de 2015, quase todos os materiais vão ficar mais caros Para tentar economizar um pouco, Dona Ubiracir antecipou as compras A lista escolar da filha, que vai para o primeiro ano, está saindo por quase mil reais Se ela deixar para levar tudo em janeiro, iria pagar bem mais caro É um preço exorbitante, isso quer dizer que para os nossos filhos terem uma educação melhor, de qualidade A gente tem que investir mais nele e reduzir alguns gastos em casa Esta outra mãe tem mais dicas importantes para economizar e fugir um pouco do reajuste Além de pesquisar bastante, Dona Maura vai reutilizar os materiais do ano passado Vou tentar economizar, o livro dele vou guardar para usar depois, para ele que já vai servir Porque aumentando tudo a gente tem que tentar economizar dessa maneira Obrigado por assistir! Obrigado! 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 Obrigado!